Vamos falar então sobre Os Anéis e o Dragão. Quer dizer, vamos falar então sobre A Casa do Poder. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, não é exatamente uma crítica, não é uma lista. É só uma oportunidade aqui pra eu poder falar sobre esse fenômeno muito curioso que a gente teve na cultura pop em 2022, onde a gente teve duas séries que são prelúdios pra grandes obras de fantasia e mitologia de seus respectivos tempos acontecendo ao mesmo tempo, e eu tô falando, é claro, de Os Anéis do Poder, que é o prelúdio do Senhor dos Anéis, e A Casa do Dragão, que é uma das muitas derivadas da HBO pra Game of Thrones. Mas antes, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, uma coisa importante que vocês têm que saber sobre mim aqui no canal, e isso pode ser um pouco controverso, é que eu não sou lá um grande fã de Senhor dos Anéis, eu respeito muito aqueles filmes, eu até gosto bastante de alguns deles, eu assisti Os Hobbits no cinema, mas eu tenho que ser sincero, a obra do Tolkien nunca se conectou muito forte comigo, eu nunca fui muito fã dela, eu nunca fui fã doente de Senhor dos Anéis, igual eu sou de Star Wars, por exemplo, né? Eu sempre achei filmes muito legais, mas eles nunca ficaram tanto comigo. O que é uma característica que eu tenho que dizer se aplica a muitas outras obras, filmes e séries de fantasia, com dragões, magos, doentes, etc, não é exatamente a minha praia. O que foi uma grande surpresa pra mim quando eu assisti Game of Thrones, né? Eu acabei gostando muito da série, eu conheci a história do George R. R. Martin através da série, e eu gostei tanto que eu fui lá e li todos os livros, algo que, né, quando a gente olha o tamanho dos livros da Canção de Gelo e Fogo, é algo meio impossível, mas eu fui lá, eu li, eu acompanhei Game of Thrones inteiro, e eu não tinha tanta expectativa pra Casa do Dragão, pra ser sincero, porque tudo que eu vi dela não me chamava muita atenção. Mas vamos em partes, eu tava bem curioso com Os Anéis do Poder, porque era uma série original da Amazon Prime, que acabou sendo a obra da cultura pop mais cara de todos os tempos, se eu não me engano, a produção do Anéis do Poder tá na casa de um bilhão de dólares, o que é impensável pra um filme, pra uma série. É muito dinheiro, e eu duvidava que eles teriam material pra conseguir trabalhar em cima, né? Porque, bom, Os Anéis do Poder já teve um prelúdio, que é o Hobbit, que é o primeiro livro do J. R. R. Tolkien, eu já não achava lá essas coisas também. Então Os Anéis do Poder vem com essa história, que se passa milhares de anos antes da trilogia, e que, pelo que eu bem entendi, eu não sou um grande especialista em Os Anéis, Os Anéis do Poder deve culminar naquele prólogo da Sociedade do Anel, que mostra o Smaug, não, Smaug é o dragão, que mostra o Sauron sendo derrotado, perdendo o Anel e tudo aquilo, né? Então, é uma história que tá muito antes, e ela é bem focada na figura aí da Galadriel, que é vivida pela Morphid Clark, que tá nessa busca quase obsessiva dela pra encontrar o resquício do feiticeiro Sauron. Basicamente, essa é a trama principal da série, e eu tenho que admitir que eu gostei muito da Morphid Clark, eu acho que a performance dela, a composição que ela faz da Galadriel, é realmente sensacional, eu acho que é isso que mantém o maior interesse nos oito episódios da série, porque, na minha opinião, eu acho que a narrativa demora um pouco pra se encontrar, eu acho que falta um pouco um objetivo claro, pra onde eles estão indo, o que eles querem fazer, e eu penso que vários episódios assim servem muito como filler, tem episódios onde não acontece muita coisa, mas, ainda assim, eu tava sempre entretido, porque essa série é visualmente espetacular, eu acho que eu nunca vi uma série com valor de produção tão alto na tela, com a fotografia, com os efeitos, com o design, os figurinos, é uma das séries que eu vi que mais parece cinema, mais do que The Mandalorian, mais do que o próprio Game of Thrones até, então, esse investimento aí, bilionário do Jeffrey Bezos, tá na tela, e eu acho que a série consegue criar momentos de muita grandeza, e cenas de ação bem interessantes, tem uma batalha no sexto episódio, que é o grande ápice dessa série inteira, sem sombra de dúvida, eu achei muito legal, muito interessante, apesar de não ser muito adepto, muito maluco por Senhor dos Anéis, por Tolkien, eu achei uma aventura bacana, muito mais pela Morphie Clark, mas também pelo trabalho do Robert Aramayo, que faz o Arrow do jovem, eu acho que a trama dele, e a amizade dele com o anão Duren, é o elo mais forte, em termos de emoção, de sentimentos que essa série tem, então, apesar de não ser algo que realmente avança muito, a mitologia que vai pra frente em algum lugar, eu acho que os diálogos do Arrow e do Duren, são alguns dos pontos mais divertidos, onde eu tava mais à vontade, vendo aqueles personagens interagirem, obviamente, eu sei que tem muita coisa, sobre os livros, sobre a mitologia, que pode não bater, inclusive tem um mistério aí, sobre esse mago, que pode ou não ser o Gandalf, tem uma reviravolta envolvendo o Sauron, que eu achei bem interessante, não vi chegando no último episódio, mas como espectador casual, eu acho os Anéis do Poder bacana, inofensivo, episódios um pouco longos demais, eu acho que não precisava ter mais de uma hora, todos os episódios, mas tô interessado, veria mais, e com certeza, veria a segunda temporada, pra essa primeira temporada dos Anéis do Poder, eu daria uma nota 6, agora, a situação é muito diferente, pra mim, com a Casa do Dragão, e eu preciso dizer, né, que apesar desse vídeo, tá colocando as duas séries juntas, porque elas são, do gênero de fantasia, elas são muito diferentes entre si, porque eu acho que o Senhor dos Anéis, tá muito mais voltado, pra magia, pra fantasia, pro senso de aventura, e Game of Thrones, é muito mais político, é muito mais sobre estratégia, e eu acho que é exatamente isso, que define a Casa do Dragão, que é totalmente focado, nessa dinastia dos Targaryen, 200 anos antes, dos eventos de Game of Thrones, começarem, e fala aí, sobre a sucessão, do rei Viserys, pra filha dele, a Rhaenyra Targaryen, que acaba gerando aí, muitas repercussões, e polêmicas, e esquemas, pra tomar o trono aí, em King's Landing, em Westeros, e, caramba, como eu gostei, dessa primeira temporada, de A Casa do Dragão, eu acho que não teve, um episódio, que eu não gostei, um episódio, que não trouxe um momento, memorável, e eu digo isso, porque o foco, de A Casa do Dragão, tá bem mais focado, também, na estratégia, na política, do que o próprio Game of Thrones, porque aqui, você tem só uma família, só um ciclo de poder, então, isso requer, um trabalho de roteiro, muito afiado, eu acho que os diálogos, são muito bons, as interações, de personagens, são muito formidáveis, o elenco, que eles conseguiram trazer, com essa novata, mili-álcool, que eu achei excelente, a Emma Darcy, muito boa também, Olivia Cooke, o Pé de Considine, eu sempre lembro, do Pé de Considine, como aquele policial, bigodudo, do chumbo grosso, e o cara se revela aqui, um tremendo ator dramático, para fazer o papel, do Viserys, teve aquele episódio, em que ele está andando, até o trono, com a bengala, com a máscara, poxa vida, que cena, eu sei que A Casa do Dragão, pode ficar devendo um pouco, no que diz respeito, ao espetáculo, a ação, aos efeitos, principalmente, quando você assiste, Os Anéis do Poder, e A Casa do Dragão, intercalado, acho que a série da Amazon, está muito superior, nesse quesito, mas, o que A Casa do Dragão, entrega, em trama, em roteiro, em reviravolta, em conexão, de personagem, é algo realmente, excepcional, eu acho que, é uma primeira temporada, melhor, do que a primeira temporada, de Game of Thrones, e a cada episódio, a cada semana, com os saltos temporais, com a progressão, da história, com essa briga, entre a Rhaenyra, e a Alicent Hightower, que é a personagem, da Olivia Cooke, você tem uma dinâmica, muito legal, você tem uma direção, que é muito mais, atenciosa, aos detalhes, aos nuances, do que o próprio, Game of Thrones, o Miguel Sapoknik, que foi um herói, nas últimas temporadas, de Game of Thrones, meio que perdeu a mão, na Casa do Dragão, tem alguns episódios, em que ele, de novo, está fazendo uma fotografia, escura demais, felizmente, a gente teve aí, a ascensão, de Greg Iaitanis, na Casa do Dragão, que é um diretor, que tem um olhar, muito pessoal, muito simbólico, para detalhezinhos, que nem olhar, gestos, movimentação, objetos, é uma coisa, que não tinha muito, em Game of Thrones, e isso me surpreendeu, muito, muito positivamente, na Casa do Dragão, e o último episódio, caramba, acho que os dois últimos episódios, de Casa do Dragão, foram dois dos melhores, de qualquer série, que eu vi esse ano, então, não vejo a hora, da segunda temporada, da Casa do Dragão, eu gostei pra caramba, para essa primeira temporada, da Casa do Dragão, eu dou uma nota 9, porque eu gostei muito mesmo, e, né, acho que como eu sou mais fã, de Game of Thrones, que o Senhor dos Anéis, acho que claramente, a minha preferência, está para a Casa do Dragão, mas eu confesso, que eu não achei os Anéis do Poder, ruim, como muita gente, comentou na internet, eu achei só, uma série regular, que tem o potencial, de ficar bem mais interessante, bem mais empolgante, no futuro, já a Casa do Dragão, né, como eu conheço, um pouco da história, que vai acontecer, estamos prestes, a ter uns 3, 4 anos, de excelente televisão, Certo pessoal, deixem nos comentários, o que vocês acharam, dos Anéis do Poder, de A Casa do Dragão, se vocês acompanham, essa série, se vocês gostaram, desse formato, um pouco mais livre, que não é exatamente, uma crítica, mas um comentário geral, deixem nos comentários, se vocês querem mais vídeos, nesse formato, e fiquem ligados, aí no canal, que vem mais novidades, na próxima semana, Certo pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.